Não, eles têm plena noção da dificuldade e nós vimos muitos jogos das Juventus, eles têm muita informação sobre as Juventus, as Juventus têm essa capacidade de pressionar alto, mas por vezes baixar o seu bloco contra qualquer adversário e eles entendem muito bem o que é que o jogo vai pedir e por outro lado eles sabem quem é que está do outro lado, do outro lado está o Di Maria, está o Vlaovic, eles estão, é um jogo de quartos de final da Liga, da Liga Europa, eles sabem que não têm feito um campeonato muito bom, obviamente, e portanto eu acho que não lhes passa pela cabeça que vai ser um jogo fácil ou que vão ter facilidades ou que as sensações que tiveram lá às vezes de muita posse de bola e de muito espaço, eles sabem que aqui podem não ter e portanto eles estarão preparados e não lhes passa pela cabeça que vai ser fácil, até pelo contrário eles sabem que vai ser muito difícil e basta ver os pormenores da forma como eles festejaram no fim a vitória, a mim parece-me que não é o sentimento que a Juventus já passou, é o sentimento que eles são muito bons em vantagem e portanto nós sabemos que vamos ter uma grande montanha para escalar, mas por outro lado nós sabemos que é possível e essas boas sensações garantem-nos isso. Eu não sei se vai ser o mais importante, porque imaginemos que passamos esta fase, será o próximo, se chegamos à final será a final, não sei. Eu sei é que as sensações que nós temos, o facto do estádio esgotar em poucas, em um dia, dá esta sensação que é um momento decisivo na nossa época, numa época que tem sido má e há que dizê-lo com franqueza e portanto, volto a dizer, nós somos bons nestes momentos, é um momento marcante da época, mas eu sinto que nós estamos preparados para isso e nós vamos dar boa resposta.